Chef, eu só mendo, Camponi. Amor, eu já te disse que eu não tenho culpa. Por mais que o tente, ele não levanta. Eu sei que é frustrante para ti, amor, mas por mais que o bate, 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 ele simplesmente não fica de pé. Quer que eu volte mais tarde? Não é preciso. Olha, amor, eu tenho dia, mas não te preocupes. Vou ligar o nosso vizinho, ele vai ter contigo e vais ver que ele fica de pé. What the fuck? Também te amo. Beijinhos. Dá cumprimentos ao nosso vizinho. Trata-o muito bem. Tchau, tchau, tchau. Ah, peço desculpado, amor. É só que nós instalámos um sofá lá em casa, de que ele se fica preso na parede e agora, por mais que tenteemos, ele simplesmente não fica em pé e a falta de espaço na sala está a deixar a minha mulher frustrada. Ah, mas então o que é que querias me dizer, Camponi? O chefe lembra-se como em 1973 lançámos o gelado? Epá, e foi um grande sucesso. Claro, fui eu que se jurei o nome. De facto, foi uma reação muito engraçada que a minha mulher teve a ver o gelado pela primeira vez. Ok. E lembra-se de no mês passado nos ter dito que precisámos do gelado para lançar agora em 1984, porque estamos em 1984? Claro. Bom, eu andei a pensar o mês todo de que gelado seria mais popular entre o público e passado tanto tempo finalmente cheguei a uma conclusão. Apresente-lhe o Calipo. Uau, isto é... O que é isto? Chefe, é um gelado. Mas não tem pauzinho para segurar. Exato, é essa nova inovação. A minha mão está fria. O senhor tem de... Está a doer! Ok, eu vou tirar isto da mão, se não se importar. Olha, tenho-te a dizer que este gelado vai ser muito conflito para a população. De facto, vamos ter de fazer inúmeras campanhas para lhes explicar como é que isto funciona. Senhor, o povo português não é assim tão burro. Tu sabes que o estado de novo foi literalmente roubado pelo cavo, certo? Ok, bem visto. Mas diz-me lá como é que criaste essa coisa estranha de fria que magoá as minhas mãos. Bom, ontem à noite estava na minha cama sozinha e leí revista com coelho e foi como se tivesse feito moldes na minha cabeça. Revista com coelho? Por que não? Criar um gelado que se mete na boca. Lamento te informar, mas todos os nossos gelados se levam à boca. Ah, não, 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 não. Espera, estás a falar de um gelado que se morda? É que sim, eu tenho-te a dizer. Este é feito peixe de chupar. Tu sabes que os nossos produtos são consumidos maioritariamente por crianças, certo? Claro, senhor. De facto, acho que devíamos usar crianças para demonstração deste produto em anúncios. Tu queres gravar crianças enquanto elas consomem o nosso gelado devidoso? O chefe não está a perceber bem. É muito simples, sério. Então, primeiro tu tens de ficar no gelado. Tá, ok. E claro, como é muito grande, aconselho-te usar duas nós para uma melhor performance. Forma. Então, obviamente que o gelado está dentro do plástico e para o conseguimos descolar temos de aquecer um pouco. Bem, com o calor do verão não deve ser um problema. Com o tempo que temos tido, cês... Estás a fazer o quê? Então, senhor, estou a descanselar o gelado, obviamente. Eu consigo ver isso, mas estás a fazê-lo de uma forma tão... específica. Nada disso, senhor. Esta é a forma mais indicada de preparar o gelado. Mesmo assim não me parece ser... Claro que sempre pode fazer assim. Ok, já chega. Eu não te contratei para vires para aqui desenvolver as tuas ideias gemaradas e fazeres-me perder tempo. Nunca na vida isso me pode sair para a cabeça, chefe. Aliás, o gelado está pronto. Ok, então já se pode saborear. Claro, senhor. Agora que eu preparo bem com as minhas mãos, a cabeça já saiu da cobertura e já a podemos colocar na nossa boca. Chefe, esqueceu disso tudo. Aham. Isso tudo. Parece-me um gelado muito grande para as pessoas conseguirem comer antes que ele derreta. Na verdade, essa é a melhor parte, chefe. Está a ver? À medida que o gelado vai derretendo e que as pessoas vão chupando, vai fazer com que no fim exista um líquido peganhento que nós podemos engolir. Mais alguma coisa que queres apresentar? Ah, sim. Já que falo disto, também inventei esta coisa. Isso é um gelado? Não, chefe. São umas bolas para se meter na boca. Ok, eu vou ligar os russemanos. Vamos lá. Vamos lá.